Seu amigo Espírito Santo, Senhor, se for preciso, afastem pessoas que vão atrapalhar, que vão ajudar, que vão falar e afastem pessoas que vão ajudar eles a se manter na tua presença, que vão ajudar a se aproximar a ti cada vez mais E meu pai, quando elas estiverem quase a desistir, quase parando, longe da tua presença, eu te peço